Oi gente, meu nome é Lígia, eu sou do Acesso São Paulo e queria convidá-los para conhecer o meu blog. É só entrar no site Acesso São Paulo e procurar pelo blog da Lígia. Lá eu estou trazendo para vocês todos os assuntos relacionados à arte, principalmente à arte híbrida, que é uma coisa muito diferente que está sendo apresentada aqui. Eu gostaria que vocês conhecessem mais e vou sugerir também que vocês acessem o site e também coloquem os seus comentários. E se possível, vocês podem vir também para cá porque a entrada é grátis e no estande do Acesso São Paulo tem muitos cursos muito interessantes, inclusive de como fazer pequenos cursos de meta-arte, de web-arte e é tudo de graça, é uma oportunidade que vocês, se puderem, aproveitem. Porque é muito raro ter contato com todas essas tecnologias dessa maneira, lidando mesmo, fazendo os projetos na prática. É só entrar no site e se cadastrar na oficina. Nós vamos estar aqui até domingo e você pode participar e vai aprender a fazer uma porção de coisas e conhecer também mais o que é o Acesso São Paulo e todos os projetos que a gente tem lá. Obrigada, Suílio.